Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje com mais um review aqui no canal E pela empolgação vocês já perceberam que eu vou falar de jogo que eu gosto muito né Subúrbio rapaziada Do designer Ted Auspach Eu acho que é assim o nome dele Lançado no Brasil pela Paper Games Um jogo de 1 a 4 jogadores Tem o modo solo Você vai levar ali uns 90 minutos pra cada partida E as mecânicas são Colecionar componentes Colocação de peças E seleção de cartas Se bem que a seleção de cartas é seleção de tiles E qual é a pegada do subúrbio? Cada jogador tem que desenvolver o seu bairro Na verdade o conceito de bairro e cidade é meio complicado Porque aqui no Brasil o conceito de cidade é um Lá fora o conceito de cidade é outro Então em alguns lugares subúrbia pode ser a construção de uma cidade Ou a construção de um bairro autônomo Mas enfim, em subúrbia cada jogador é um urbanista Que tem como objetivo fazer a cidade funcionar Não adianta só botar indústria, comércio ou habitações Você tem que fazer uma sinergia entre eles É como deve funcionar qualquer cidade do mundo Mas a forma como você vai desenvolver a sua cidade Depende dos objetivos abertos pra cada partida E o objetivo escondido que você tem Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes Explico um pouco melhor as regras E depois a gente volta pras considerações finais Cada jogador vai receber um tabu desse Onde o seu treque de investimento em dinheiro e de reputação E 3 tiles básicos colocados nessa ordem 3 fichas de 2x pra você fazer investimento no mercado 15 de dinheiro e um objetivo secreto A primeira coisa que você faz em um turno É comprar uma peça do mercado Pagando o custo impresso na peça Mais o custo do mercado Comprar uma das peças básicas Que aí é só o valor que tá impresso na peça Ou colocar um marcador de 2x pra pontuar de novo Uma das peças que você tem Pra comprar uma peça do mercado Basta você escolher Pagar o custo dela Mais o valor do mercado dela Nessas peças tá descrito Quanto você ganha por comprar a peça E o que você ganha Quando coloca a peça na mesa Por exemplo, o restaurante de fast food Quando eu coloco ele na mesa Eu ganho mais um de investimento Então eu ando um no treque de investimento E ganho mais um de população Pra cada residência adjacente Então por causa dessa residência Eu vou pegar o meu marcador E vou andar mais um no treque de reputação Que é esse tabuleiro aqui Uma outra opção é você pagar somente o custo de mercado Pra poder usar essa peça como um lago Que é a parte reversa dela Quando você coloca Você executa o que ele te diz aqui embaixo Que é 2 de dinheiro Pra cada construção dessa adjacente Então você pega aqui o dinheiro Pega 4 de dinheiro E coloca aqui do lado Depois de colocada a peça Nós vamos fazer os ajustes de reputação e investimento Pra colocar no treque de pontuação Nesse caso eu tenho 1 de investimento Eu pego 1 de dinheiro E ando 1 na trilha de reputação Nesse treque todo mundo começa com 2 de população Eu andei 1 porque eu coloquei essa peça aqui E andei mais 1 por causa da minha reputação Quando você passa pelas linhas vermelhas Você reduz em 1 de investimento de dinheiro e de reputação Feito isso Você vai mover as peças pra direita E colocar uma peça nova no mercado Pro próximo jogador poder comprar A peça de última rodada Vai estar nas últimas peças da pilha C Quando ela aparecer A rodada corrente termina E depois é jogado só mais uma rodada No final do jogo O vencedor é quem estiver mais acima na trilha de reputação Somado com os objetivos dessa partida Mais o seu objetivo secreto Qual é a minha dica Pra quem vai jogar Suburbia pela primeira vez Entenda os objetivos abertos Não adianta fazer uma cidade mega bacana Se você não cumpriu os objetivos no final do jogo E não conseguiu ir pontuar nessa fase Eu já consegui montar cidades maneiríssimas Mas não pontuí nos objetivos E os outros jogadores me passaram Então foca nisso E agora o que eu achei do jogo? Vou dar as notas só lá pro final Suburbia foi lançado em 2012 Então ele já tá no meu radar desde aquela época Sempre ficou na minha wishlist da Cool Stuff Pra quando eu fizesse uma compra Colocasse ele no carrinho Só que ele ficou esgotado um tempo Era complicado eu conseguir juntar Ter ele na loja Com dinheiro pra poder comprar Então ele foi ficando pra trás Aí foi lançado o Castle of Mad Ludwig Que é muito parecido com o Suburbia Só que você constrói um castelo E eu acabei comprando ele primeiro Pra quem quer saber o que eu acho do Castle Vai ter aqui em cima o cartãozinho Pra você clicar e ver o review Que eu já fiz aqui no canal Aí eu levei pra alguns amigos jogarem Amigos que já tinham jogado o Suburbia E vários deles falaram Pô cara, o Castle é melhor do que o Suburbia Se você gostou do Castle Não precisa comprar o Suburbia Que é a mesma coisa E eu acabei deixando o Suburbia pra trás E foi aí que eu errei Quando a Paper Games lançou no Brasil E mandou pra gente Eu fiquei maluco Porque eu sempre quis ter esse jogo E queria realmente saber Se ele é igual ao Castle Ele é parecido? É parecido Tem o esquema do mercado De comprar peça Mas é uma outra vibe No Castle No seu turno Você não coloca peça Você rege o mercado Então você pode colocar uma peça mais cara Uma peça mais barata A coisa é completamente diferente No Suburbia não O mercado vai andando normalmente E uma hora só a peça vai ficar mais barata A forma de seleção A forma de pontuar Enfim É outro jogo Um não anula o outro E isso me deixa muito feliz Porque significa que eu posso ter o Suburbia E o Castle na coleção Sem achar que eu tenho o mesmo jogo Então a minha nota pra Suburbia O jogo base É 8,5 É um jogão Eu vou querer sempre jogar Eu vou querer sempre pedir pra jogar Sempre que eu tiver um tempo Suburbia vai pra mesa Ele consegue representar muito bem Os conceitos de urbanismo A setorização por zonas Zona comercial Industrial Residencial Pontos comerciais Que colocados em áreas residenciais Vão fazer mais pontos Tem tais comerciais Que quando você coloca na zona residencial Por atender essa demanda de residências Ele ganha mais dinheiro E isso é a realidade O esquema de você perder ponto Quando bota um aterro Quando você bota muita indústria Cara, sensacional Suburbia representa muito bem O que é o planejamento urbano Agora eu vou falar um pouco das expansões Quando eu gravei o bloco 2 desse vídeo Eu ainda não tinha jogado as expansões Só que amigo, eu experimentei E cara, é muito bacana Geralmente as expansões Elas vêm pra corrigir problemas do jogo base E em Suburbia isso não acontece A expansão, ela vem pra aumentar o desafio Não é só novos tiles pra você colocar Ela tem esse esquema aqui de fronteiras Que é bem bacana E deixa o jogo desafiador Na hora de você montar os tiles Eu curti demais esse esquema Então qual é a minha dica com relação a expansão? Se você jogou o Castle E tá conhecendo o Suburbia agora Joga uma partida e tu já vai querer a expansão Pra ficar mais desafiador Você já tá acostumado a esse esquema de jogo Então a expansão é obrigação pra você Que já tá nessa vibe Agora se o Suburbia é o primeiro jogo desse tipo Que você tá jogando Eu recomendo que você jogue pelo menos Mais 5 partidas de Suburbia Pra depois comprar a expansão Mas é óbvio Se você arrumar uma loja Que já faça uma promoção Do jogo base com a expansão Já compra logo Porque jogando só o jogo base Você já vai ficar sabendo muito Das peças que vão vir Além de colocar peças novas Esse esquema da expansão das fronteiras Vai jogar o nível do jogo lá pra cima Vai subir o sarrafo Então tem que ter a expansão Se você gostou do Suburbia E a minha nota pra expansão é 8 Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Parabéns pra Paper Games Que trouxe um jogão Com uma qualidade absurda Tu balança o punch board Cara Os tiles já vão caindo Não corre o risco de rasgar nada E a caixa tá maneiríssima Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Escreve nos comentários O que você achou do Suburbia Curte o vídeo Compartilha pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Dá uma olhada nesses dois vídeos Aqui do lado Se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu!